Seja bem-vindo ao tratamento espiritual à distância do Eduardo Sabag. O procedimento é gratuito, feito à distância, pode e deve ser compartilhado. Conta com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes e serve para desobsessão, vícios e problemas físicos de todos os tipos. Em uma cirurgia espiritual, podem ser tratados mais de um problema. E ao solicitar a cirurgia, os espíritos verificam as informações sobre você. Portanto, você não precisa nos especificar o problema, pois eles conseguem ver onde é necessária a sua ação. Escolha o dia que achar melhor e coloque nos comentários o mês que você fez ou o que vai fazer. A cirurgia será realizada no momento em que você estiver dormindo. No dia escolhido, siga o procedimento. Prefira dormir de camisa branca? Partir baixo, pode ser de qualquer cor. Antes de deitar, coloque um copo de água em seu quarto e chame via pensamento a equipe do Eduardo. Por exemplo, equipe do Eduardo Sabag, peça uma cirurgia espiritual para mim. Faça uma prece, depois disso pode deitar e dormir normalmente. Ao acordar, faça uma prece de agradecimento a Deus pela cirurgia. Beba o copo de água que você colocou um dia antes. Após a cirurgia, tente repousar por cinco dias. Se não puder, repouse da forma que conseguir. Pós-tratamento. Está proibido bebidas alcoólicas, sexo mesmo que sozinho, comer carne vermelha, pode comer peixe ou frango. E obviamente qualquer tipo de droga. Evite ao máximo o cigarro, pois ele também atrai obsessores. Qualquer coisa que baixe a sua vibração, brigas, tristeza, raiva, inveja, medo e etc. Devem ser evitados. Importante. Assista a playlist de vídeos que colocamos na descrição. E assista com atenção quantas vezes for necessário para se manter em boa vibração. Não deixe de fazer o evangelho pelas próximas semanas. Observações. Se for para largar vícios, o mesmo deve ser parado no momento da cirurgia. Você deve se controlar para que os obsessores vão embora de uma vez. Uma vez que você repita o vício, todo o tratamento foi perdido, pois os obsessores voltam imediatamente. Se for qualquer problema relacionado à sua vista, os olhos, fique cinco dias sem mexer no celular, sem fazer leituras de jornais ou de revista. Ou seja, não force a sua vista. A cura total depende muito dos dias de recuperação. Então, se absorver energias negativas, será muito difícil que a cirurgia realizada no perispírito passe ao corpo físico. Mantenha-se em boa vibração. O resultado também depende do mérito, das provas e das expiações que nós temos. Se você está pedindo por alguém muito doente, você pode fazer o procedimento e na oração, antes de dormir, peça para fazer uma cirurgia na pessoa. Exemplo. A equipe do Eduardo Sabag peça uma cirurgia espiritual no nome da pessoa. Fazendo todos os procedimentos por ela, você fará com que a pessoa seja tratada. Funciona como uma caridade pelo bem do próximo. A cirurgia espiritual não substitui tratamento médico nem remédio do plano físico. Os remédios e tratamentos não devem ser descontinuados. Após uma semana, conte nos comentários da sua experiência para que as pessoas possam ter mais fé e assim obter o melhor resultado. Todo procedimento é gratuito e não aceite nenhuma cobrança de nenhuma pessoa. Por favor, compartilhe. Que assim seja.